Eu não posso lembrar da vida Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois, carinhemos Talvez nos vejamos depois Mas a vida é estar alongada Com a procura de alguém Com a procura de nada Corrido, caminhando Sem saber onde chegar Talvez que já volte Eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou Que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois, carinhemos Talvez nos vejamos Talvez nos vejamos Talvez nos vejamos Talvez nos vejamos